Olá, agora eu vou fazer a pizza caseira. Eu vou colocar a farinha de trigo aqui num bowl, vou misturar o restante da água aqui no fermento e vou fazer uma massa com a farinha e a água com o fermento. Vai ficar um pouco mais esponjosa por conta do fermento. E vou adicionar um pouquinho mais de farinha de trigo porque a massa começa a desgrudar das mãos. Esse é o ponto da massa para a pizza. Ela fica uma massa um pouco grudenta, mas você vai ver que um pouquinho mais de farinha e ela já começa a despregar das mãos. E aí depois que eu tenho essa massa mais formada, uma bola homogênea, eu vou deixá-la descansando um pouquinho para eu poder abrir. Eu já tenho uma massa assim aqui e eu vou abrir essa massa agora. Vou agora polvilhar um pouco de farinha de trigo aqui nessa base que está limpa. Vou abrir a massa da pizza. Primeiro abrir aqui com a mão, colocar um pouquinho mais de farinha de trigo aqui em cima para ajudar a abrir com o rolo. E você pode abrir na espessura que você preferir. Maior, menor, mais grossa, mais fina. Vai depender do jeito que você quer fazer. Vou deixar ela em uma espessura média, mais ou menos com um diâmetro de uns 12 centímetros, como eles servem na Itália, que é uma pizza de tamanho individual. Então agora eu vou pegar a massa da pizza, colocar aqui na assadeira. Bom, agora eu vou rechear a pizza. Eu tenho aqui um pouco de molho de tomate. Vou colocar por baixo. Não precisa colocar muito. Só mesmo para proteger a pizza do queijo, que eu vou colocar em seguida. Aqui. A gente pode cortar o queijo em pedaços grandes. E aí, eu ainda vou adicionar tomates. Azeitonas. Colocar um pouco de orégano. Uma pitadinha de sal. E finalizar com azeite de oliva. Agora eu vou levar para o forno, até a pizza ficar assada. O forno deve estar bem quente, a 180 gramas. Essa é a pizza de mussarela. Você pode fazer outras opções, como por exemplo, a lite ou calabresa. Apure os sentidos e bom apetite! Tchau! 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 Tchau!